E olha só a atitude que Gustavo Lima teve ao presenciar uma agressão contra uma mulher no seu show. É chocante e muito triste saber que esse tipo de situação ainda acontece nesse século. E pra você ver o grau de gravidade dessa situação, o cara agressou a mulher no meio do show, quando tinha uma multidão de gente em volta. Ele não se intimidou nem com aquela multidão, nem com a presença do Gustavo Lima. E ao presenciar, gente, lá de cima do palco, Gustavo Lima imediatamente paralisou o seu show. E no vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês um pedacinho, é possível ver que Gustavo Lima repreende o homem. Inclusive chamou o cara de covarde no microfone na frente daquela multidão. Presta atenção no vídeo e depois eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. O cara não vai te pede. Eu ia botar pra tocar, pra agora você vai se matar aí. Eu devolvo aqui ver esse negócio. Agora o gônico, o mulher não pôde. O mulher não pôde. O guardão. É covarde. Eu não posso fazer isso não. Meu, faz isso não. Mexer com a segurança daqui de Ribeirão é complicado. Tá tudo bem, eu acho. Tá tudo certo. Porque quando vem a desordem, a ordem tem que voltar. Segurança daqui de Ribeirão não tem conversa. De cima pra baixo, vamos pegar. Não, na cara, no Ribeirão. Que tapinha de leve. Ribeirão, menino? É isso aí. Segurança aqui do Ribeirão. Não batem. Apenas educam. Da maneira mais difícil. Mas educam. Tchau. Tchau.